Estúdio FGR Pai, nos protege e nos guarde de tudo mal, amém É que eu cansei, pobre louco de passar vendendo É que eu olhava na vitrine e bati a vontade Vem o anúncio na TV, sonhando eu bt Mas almejando 100% foi estourar o lago Hoje escorre, choro sim, porém de alegria Olhar pro lado, minha família sempre me apoiou Que nunca falte na mesa o pão de cada dia Superação pra quem correu, foi lá e conquistou Destrabando o mundão, não haja na emoção Elas param, joga na cara pra chamar atenção Nesse louco mundão, era zero opção Hoje nós embaralha as cartas aí da direção Não pare de sonhar, você vai conquistar A malis que vem para o bem, parte eu vou buscar Parte eu vou buscar Pobre louco mais abençoado Por Deus claro fui consagrado Quem disse que seria fácil Que nem a fé de Jó me sinto inabalável Pobre louco mais abençoado Por Deus claro fui consagrado Por Deus claro fui consagrado Quem disse que seria fácil Que nem a fé de Jó me sinto inabalável Estúdio FZR É que eu cansei pobre louco de passar veneno É que eu olhava na vitrine e bati a vontade Ver o anúncio na TV Sonhando de obter Mas almejando 100% Vou estourar o laca Hoje escorre o choro sim Porém de alegria Olha pro lado Minha família sempre me apoiou Que nunca falte na mesa o pão de cada dia Superação pra quem correu foi lá e conquistou Destravando o mundão Não haja na emoção Elas pra jogar na cara pra chamar atenção Nesse louco mundão Era zero opção Hoje nós embaralha as cartas e da direção Não pare de sonhar Você vai conquistar A malis que vem para o bem, parte eu vou buscar Parte eu vou buscar Pobre louco mas abençoado Por Deus claro fui consagrado Quem disse que seria fácil Que nem a fé de Jó me sinto inabalável Pobre louco mas abençoado Por Deus claro fui consagrado Quem disse que seria fácil Que nem a fé de Jó me sinto inabalável Estúdio FZR É o Ju Catã É o Ju Catã Acredita hein Favelado também pode Correu foi lá e conquistou Destravando o mundão Não haja na emoção Elas pra jogar na cara Pra chamar atenção Nesse louco mundão É o Ju Catã 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 É o Ju Catã